Dois pontos aí interessantes e complementares. Primeiro, uma das coisas que eu falo é que Freud supunha que com o avanço da ciência, finalmente a deusa razão iria reinar e iria eliminar todas as religiões e superstições. Isso não aconteceu. No mundo moderno se fazem mais mapas astrológicos do que antigamente. Hoje se acendem velas como sempre se acendeu, talvez mais velas do que antes, porque a crise é grande. Então a religião está, de alguma maneira, renascendo com uma força imensa, mostrando que o mito, a religião, não são etapas a serem ultrapassadas no desenvolvimento da mente humana, como Freud julgava. Mas o sagrado faz parte da estrutura da própria mente, como o Mircea Eliade, como o Jung propõe. Então o sagrado é parte da estrutura. Se ele não está presente no dia a dia das culturas, porque o cérebro bloqueou, a razão bloqueou, a pessoa não acredita mais, ela vai se entrar por outros canais. A pessoa vira um fanático político, vira um fanático, um cientista bitolado, que é tão crente, ele é tão fervoroso na luta pelas suas ideias materialistas, como qualquer religioso. Então a religião, a função religiosa da psique continua presente ali, embora inconsciente. Bem, então o que acontece? A gente observa esse processo de secularização, de sacralização do mundo, muito forte. Eu tive na Europa uns 20 anos atrás, por aí um pouco mais, e observei isso realmente, uma sensação maravilhosa, arte, cultura, um desenvolvimento bem maior do que no Brasil, mas eu senti uma aridez nas almas, as almas muito áridas, muito secas, por conta dessa falta de espiritualidade. E no Brasil a gente tem essa riqueza de termos uma tecnologia, mas não é só no Brasil, acho que o Japão também recupera isso, mantendo as tradições, e na Índia também. A gente vê em alguns lugares que essa ponte entre a tradição antiga e a modernidade, elas são mais permeáveis, não há uma obstrução tão grande. Agora, e essa questão também da espiritualidade entrando por outros canais. Como eu falei, o François Laplantine, um etnopsiquiatra francês, ele fala o seguinte, que hoje na França, dois entre cada três franceses se tratam com medicinas paralelas, com terapias alternativas, mostrando que não é um fenômeno marginal, é um fenômeno em expansão. Então, de alguma maneira, a espiritualidade é intuída, é buscada, embora às vezes a sociedade não forneça canais adequados para que ela possa fluir melhor. E no Brasil nós temos muitos canais nesse ponto, acho que estamos aí bastante desenvolvidos mesmo. Mas eu acho que está havendo uma grande revolução de consciência no mundo, e está sendo buscado essa nova consciência, isso está aparecendo. O caso das vidas passadas, que antigamente era uma crença em vidas passadas. Hoje nós temos fenômenos, crianças recordando vidas passadas, traumas de vidas passadas, pessoas recordando, terapeutas trabalhando com esse referencial. E eu acho que é uma questão de tempo, dele estar aí novamente com a mesma vitalidade que outrora, com uma nova roupagem. que o Jung falava também que o sagrado, ele precisa, as revelações, determinadas concepções, elas são eternas, mas elas precisam mudar de roupa. A mesma roupagem que tinha, determinados costumes bíblicos, judaicos, de três mil anos atrás, não cabem mais. Hoje é uma emancipação, movimentos de emancipação. E nisso é muito importante a gente falar da questão do feminino, o resgate da mãe terra, o feminino no sentido da ternura, que a gente precisa resgatar para a sociedade moderna, a solidariedade, o cuidado, esse toque que a mulher pode trazer de cuidar do outro. Não estou tendo mais políticos de mulheres, por eminência, porque estamos precisando um pouco dessa energia materna novamente, para equilibrar. O mundo teve momentos muito patriarcais e fases muito onde o masculino predominava e isso não foi bom. Muita agressividade, muita competição, coisas boas também, mas junto, porque existe o sagrado masculino também, mas algumas coisas que nós precisamos equilibrar e dosar com o feminino. Então estamos vivendo a era da mãe, cuidar da mãe terra, do feminino, voltar à natureza, ao corpo, e muitas coisas que estavam excluídas da religião. Por isso, uma das vertentes de estudo que eu também me dedico são algumas linhas tântricas e chinesas também, porque tem sido uma pedra de tropeço nas religiões essa questão. O feminino foi excluído, a sombra foi excluída e o corpo foi excluído e o mundo material foi excluído, como se o ser humano fosse apenas um ser angelical, alado. E uma outra coisa que eu percebo, as religiões atualmente têm um cuidado, uma preocupação maior em inserir o corpo feminino, a sexualidade, trazendo de volta, sacralizando esses elementos que estavam meio dissociados do sagrado, na clandestinidade. A melhor definição do que é um enteógeno eu encontrei no Evangelho Essênio da Paz, que eu menciono no meu livro. Ali mostra Jesus oficiando uma cerimônia na Irmandade Essênia, passagens que eu gostaria muito de reproduzir, fazer uma filmagem sobre isso, um ator fazendo o papel de Jesus. Então mostra Jesus oficiando essa cerimônia, atuando como hierofante, dizendo Comei dessa planta, nela está o poder dos anjos, ela é o lugar de reunião do Pai Celestial e da Mãe Terrena. Por mais que o Filho do Homem se extravie, quando ele comunga essa planta, ele entra em contato com a Sagrada Torrente da Vida e a Sagrada Torrente da Vida o levará até os pés do Pai Celestial. Essa é a melhor definição do que é um enteógeno. Quando você comunga um enteógeno, você entra num processo é uma torrente sagrada. Leva você no céu, leva você no inferno, leva no purgatório, vira do avesso, desvira e você vai sentindo que você vai se espiritualizando cada vez mais chegando perto do Pai. Sabendo que a palavra que Jesus usava, o Pai Nosso, por exemplo, a palavra era Avum, Avum que significa Pai Mãe. Então toda essa... A gente sabe que Jesus, ele na verdade operou um grande movimento revolucionário, resgatando a mulher, o feminino, as mulheres o seguiam igualmente aos homens, ele ensinava os dois, tanto que os gnósticos, cristãos gnósticos, a mulher podia oficiar todos os sacramentos, ela era igual ao homem, Deus era Pai Mãe, então houve uma certa distorção de muita coisa que ele deixou, o resgate da criança, a criança era muito desqualificada na época de Jesus, quando ele diz, deixa vir as minhas criancinhas, ele está resgatando a importância e aquele que não for como a criança não entrará no reino do céu, está colocando o valor da criança. Então hoje, se nós temos uma boa legislação em relação à proteção dos direitos da mulher, à proteção das crianças, à proteção dos marginalizados, de várias minorias excluídas, inclusive religiosas e outras, sexuais e assim por diante, eu acho que ele foi um grande pioneiro nisso, trazendo na prática, ele não deixou sob a forma de uma teoria filosófica, ele deixou sob a forma de práticas, exemplificando no dia a dia a importância de nós termos uma espiritualidade inclusiva. E tudo isso se perdeu ao longo do caminho, por isso é um dos pontos importantíssimos da Arca, de resgatar essa espiritualidade ampla, compassiva, que inclui todos os seres viventes, como tem no budismo, toda a natureza, sem preconcepções, que inclusive se derrama sobre os maus, os inimigos, todos os exploradores, piores pessoas do mundo, são dignas de serem amadas, de se rezar por elas, de se desejar o bem delas, mesmo que elas não desejem reciprocamente o nosso bem. Então são chaves importantíssimas para a gente entrar numa nova era, num novo mundo, para resgatar essas pessoas, porque às vezes a pessoa está num caminho desvirtuado porque ela foi muito massacrada, muito traumatizada, foi muito oprimida. Então o oprimido de ontem se torna o opressor de hoje ou de amanhã. Então nós temos que abrandar todos esses conflitos, essas situações de opressão, de sofrimento no mundo que naturalmente surge uma nova, uma vida nova a partir daí. Tem uns textos maravilhosos, o Buda da Medicina, que ele fala em uma sociedade que tem nos nossos votos também, a gente tem uma prece de Nagarjuna, nos votos da Arca, na iniciação da Arca, dia 15 de julho, que a gente sempre faz, o ritual de iniciação. É um mundo onde todos têm tudo. Todos têm abundância, todo mundo tem abundância de recursos, todo mundo tem boa aparência, todo mundo tem sua consorte, seu consorte, todo mundo tem tudo o que precisa. Então é um mundo que não tem inveja, não tem competição, a pessoa não quer o que é do outro, a pessoa não quer o bem do outro porque ela está tão bem, está tão feliz, está tão plena que ela só pode querer o bem do outro. Então nós temos que trazer essa mentalidade de abundância para esse mundo, já funcionar como se nós já estivéssemos vivendo nessa abundância, para que a gente possa chamar essa abundância para o mundo, porque muito da competição, da violência, dos atritos vem da mentalidade de escassez. Eu vou ter que defender o meu porque senão vai faltar. Então eu tiro do outro, deixo o outro para lá, primeiro eu vou ver para mim, para minha família, para meus amigos. E essa mentalidade de escassez está destruindo o mundo. Então nós precisamos de mudar essa visão para construirmos um mundo novo.